no ano, mas não é porque ele tem idade que ele estava no ano no ano que ele tinha que ir assistindo a aula de oração coordenada e subordinada cinética, ele tinha que ter um currículo pra ele mesmo não tendo deficiência, porque ele tinha que ter um currículo pra ele pra ele estar aprendendo o que ele precisa aprender naquele momento, porque se eu faço uma avaliação dessa, por exemplo, o caso dele não seria essa mas desse tipo, eu sei aonde que está o problema, se o problema está aqui, não me importa o que está no ano no ano, é isso aqui que eu vou ensinar pra ele se o problema está aqui, é isso aqui que eu vou ensinar pra ele não importa essa homogeneização, ela só serve pra aquele menino que aprende com cinco minutos e aquele menino que se esforce e tira dois, o menino que está no mundo humano e não aprendeu a escrever, eu tenho que rebolar pra ele aprender, então eu tenho que ter adaptação de currículo para este indivíduo, não importa a idade, eu acho que isso é importante, no fundamental 2 parece realmente que agora é só socializar, essa coisa de só socializar, eu acabei não tocando esse assunto mas todo esse discurso é contra isso, isso ai é discurso o seguinte, isso ai é uma espécie de um eu não sei exatamente isso certificado de falência né, parece não, eu acho que não é isso, eu acho que eu quero dizer o seguinte ó, eu acho que até eu estou ensinando que ele não aprende, o problema é dele, não sou eu não é a estrutura, também não estou dizendo que é um indivíduo estou dizendo que é a forma que a gente organiza as coisas o problema é o seguinte, ele está aqui, não estou ensinando porque não é para ele aprender outra coisa, ele não é ele tem dificuldade, eu estou aqui porque ele está aprendendo socialização, e digo mais pra vocês, o que ele disse que está aprendendo socialização? ele fica isolado lá, excluindo do mesmo jeito porque habilidades sociais é um campo científico que eu também planejo, escrevo programas, implemento e testo que a gente também não faz e com a vantagem do Brasil, habilidades sociais é um dos únicos campos que tem muita literatura em língua portuguesa que alguns dos autores mais importantes do mundo são brasileiros então, essa é a área que a gente poderia estar bem desenvolvido mas nem nessa área a gente está a gente está é o seguinte, ó deixa correr deixa correr, entendeu? e aí ele está veja, por exemplo, uma coisa que o MEC fez que é uma aberração acabar com as salas especiais você tinha criança que tinha um bom desenvolvimento acadêmico ruim mas um bom desenvolvimento social então você permitia que ele tivesse o desenvolvimento acadêmico num ambiente mais estruturado e tivesse várias oportunidades sociais aí o MEC falou assim o pessoal do MEC é ruim a sala especiais é ruim, não é ruim, é é estudante, é sim estudante escreve aí estudante não é verdade agora e fecha as salas especiais nenhum lugar do mundo civilizado são as folganda no mundo civilizado nenhum lugar fecha as salas especiais só o Brasil só o Brasil eu vou agora, no fim de julho, para a Califórnia eu vou fazer uma palestra lá no começo de agosto e aí eu fiz um roteiro para visitar as escolas especiais escolas especiais escolas regulares no salas especiais ontem eu estava falando com uma moça que tem um filho lá estudando em salas especiais na Califórnia porque não tem nenhum lugar que fecha as salas especiais só no Brasil que tiveram essa ideia maravilhosa entende? sem nenhuma evidência não tem nenhum dado pega o livro é qualquer livro deles qualquer um vou pegar a senha não tem um dado é só assim eu acho que me parece que é claro que vou fazer uma provocação porque eu vou falar de um autor é claro que dá é claro